Olha só o que você precisa conhecer do universo de redes, é toda a estruturação mais detalhada dentro das suas organizações em camadas. Entendemos aí justamente a finalidade básica de camadas, que é o objetivo de segmentar cada tarefa, cada recurso que vai ser oferecido, a modo de simplificar toda a projeção de dados, todas as informações que vão ser trafegadas, sem que um cara tenha que ver o que o outro está fazendo, ou seja, a camada de mais baixo nível, não precisa saber o que a camada de mais alto nível contém, não diretamente, mas a gente tem algumas situaçõezinhas aí a observar. Então aqui a gente olha mais detalhadamente para três situações, três camadinhas, camada física, que para nós, para efeito das provas que você vai fazer, são questões mais básicas, a camada nem lance e a camada de rede, que conforme vai ficando mais próximo do usuário, maior a sua importância para nós, para efeito de concurso. Então vamos por essa abordagem bottom-up, subindo aí da camada física. Primeira coisa que você tem que lembrar é, quando a gente fala camada física e como a gente vai organizar a sua sequência aí, você vai perceber que a camada física é abordada lá no modelo OZI e lá naquela proposta que o Thumball traz, comparando aí para facilitar o estudo com o TCP e IP, mas quando ele menciona a física é porque ele está considerando com cinco camadas. Lembrando que na prática, de fato, são apenas quatro, não existe camada física. Ou seja, isso que a gente está vendo na camada física vai estar contemplado na prática, junto com o que está na camada nem lance e vai ser chamado, na verdade, de camada de interface de rede. Então vamos lá, aquela distribuiçãozinha básica dos modelos. Então, modelo de camada física de TCP e IP, cinco camadas, ok? Então você trabalha com ela em que aspecto? A camada física é o meio físico, então, simplesmente, a gente vai olhar aqui para o meio físico, por onde as informações vão ser trafegadas. Legal, meio físico. O que esse meio físico oferece? Ele é responsável por transmitir bits a bit toda a informação que ele vai ter que enviar para um canal de transmissão, para um canal de comunicação. É isso que ele vai fazer. E aí, basicamente, a gente tem dois meios de comunicação básicos. Você vai utilizar aí um meio guiado, que é uma forma diferente de falar do cabo, basicamente. E você tem aí um meio não guiado, que remete-se às transmissões sem fio, de um modo geral. Seja satélite, seja na torre de celular, seja no seu roteador Wi-Fi em casa. Então são meios não guiados. Isso é o que a gente concebe da camada física. O que você tem que ficar esperto, e eu deixei lendo teu materialzinho bonitinho, é que situações como o roteador, o hub, o switch, o modem, são equipamentos que atuam na camada física? Sim. Só que você tem que lembrar o seguinte, quem pode mais, pode menos. Então o roteador e o switch, por exemplo, são equipamentos em que as suas principais funções, o que ele faz de fato, não é na camada física, não é na camada em enlace. Estão aí em outras camadas, no caso do roteador lá na camada de rede, e no switch na camada de enlace. Mas você vai perceber que eles têm poderes a mais, mas ainda assim, eles vão estar conectados no meio físico, eles vão ser equipamentos necessários para transmissão ou retransmissão dos dados ali dentro. Então eles têm que saber interpretar, e são aí justamente o meio físico da informação. Na camada física vão estar mais descrições quanto aos cabos, quanto às tecnologias que vai ser envolvida na transmissão. Agora olha só, aqui a gente fez um apontamento para os meios de transmissão guiado e o meio não guiado. Na visão da camada de enlace, você tem alguns aspectos um pouco diferentes. Por quê? Quando você fala em meio guiado dentro da camada de enlace, ou seja, quando você fala em cabo, ele oferece para você, na visão da camada de enlace, uma comunicação ponto a ponto. Ou seja, eu tenho um equipamento que transmite dados diretamente para a outra ponta. Porque está ali o cabo, né? Então, pô, não tem dois cabos, o cabo não se bifurca, ele está ligado diretamente. Isso em regra geral, é uma transmissão ponto a ponto, pensando no meio guiado, o cabo UTP, como referência básica, que é a maioria das questões que a gente toma. Se for detalhar, tem, na verdade, muita entrelinha nisso que eu estou falando. E aí você olha também lá na camada de enlace, qual que é a perspectiva dela quando você fala em meio não guiado, uma transmissão sem fio. As transmissões sem fio na rede de enlace, na estrutura de enlace, ele vai transmitir para todo mundo a mesma informação. Porque, pensa assim, numa transmissão sem fio, eu sei que eu vou estar conectado com alguém, mas pode ter mais de um dispositivo conectado a uma fonte. E aí, como eu vou direcionar o meu sinal só para aquele cara? Ah, eu vou transmitir isso aqui só para aquele cara. Não, isso aqui era só para aquele outro. Como que eu faço essa divisão? Eu emito o sinal para todas as direções. Então, eu não consigo designar de um modo direto a minha destinação ali, nem mesmo a origem, porque ela que manda para o ponto central também acaba enviando para outros equipamentos que estejam no alcance dela. Então, o problema do sinal sem fio é esse. E aí, eu tenho mecanismos diferentes que precisam ser colocados, controles diferentes que aparecem justamente na camada física, camada de enlace, para poder dizer quem está acessando o quê. Que basicamente é a criptografia que o dispositivo ali sem fio acaba utilizando. Mas entenda justamente isso. Você tem que cogitar a ideia de que meio não guiado, ele vai transmitir sinais de uma forma broadcast, ou seja, eu vou enviar informação para todo mundo. Aquele mesmo dado, todos os equipamentos no alcance vão receber. Quem está no meio guiado, pô, é só o cara que está ali conectado comigo que vai receber a informação. Então, é essa perspectiva que você tem. Enquanto camada física, você fala só no meio físico. Enquanto camada de enlace, você fala em elementos mais avançados, como a gente descreveu. Mas para que, de fato, serve a camada de enlace? A camada de enlace, ela também é chamada de camada de preparação para o meio físico. Ou seja, ela vai preparar os dados justamente para que eles sejam transmitidos. Então, essa preparação de criptografar, colocar ali justamente uma senha, para que quando o meio físico transmitir, só quem precise e possa acessar, vá acessar, é uma responsabilidade da camada de enlace. Então, ela vai fazer essas codificações. Então, parte de protocolos vem dentro dela. A camada física é mesmo o sinal elétrico, o tipo de dado que eu vou converter em sinal elétrico, como eu vou fazer essa conversão. Basicamente, a camada de enlace é a responsável por começar a lidar com erros que a camada física possa apresentar. Então, por exemplo, transmitir o dado de um lado a outro, mas não foi todos os bits. Espera-se que a camada física entregasse tudo e que entregasse corretamente, que se sai um do meu computador, chegue um lá do outro lado. Mas fazer o quê? Às vezes acontece erro, e é na camada de enlace que eu já tenho que pensar nisso. Tem uma questãozinha da CESP que fala lá assim, olha, a camada de mais alto nível, a camada da aplicação é que tem que se preocupar com os erros da camada de mais baixo nível, a camada física. Não, não tem cuidados aí com isso. Então, aqui você já começa a verificar esses erros. Não é obrigatório. Eis o ponto. Ah, lidar com erros ela faz? Sim, mas ela não é obrigada. Ela não vai fazer sempre. Depende de situações. Ela vai ser responsável por regular o fluxo de dados, de modo a evitar ou não permitir que um dispositivo que seja mais rápido atropele o dispositivo que está mais lento no meio do caminho. Então, eu falo, olha, eu tenho capacidade de enviar coisa pra caramba. Só que o cara do outro lado não dá conta de repassar isso. Então, eu que estou aqui enviando, tenho que dar uma controlada, segurar nesse fluxo de dados para que isso aconteça. Isso, em perspectiva da camada de enlace. Você aí, você que controla acelerando ou diminuindo a velocidade do vídeo. E aí o quadro? O quadro, ele comporta aí justamente uma quantidade de dados específica delimitada. Você tem ali desenhado o seu material, a ideia do quadro. Na verdade, o quadro da internet, esse bloco inteiro, você vai ver que tem a parte útil, a parte de carga útil. Ou seja, é a relação entre as camadas. Dentro da carga útil, vão vir as informações da camada de rede. Então, lembra que a gente está abordando de baixo pra cima. Então, na camada de rede, ela vai entregar aquele conjunto de dados. Ou seja, ele vai entregar algo que tem um volume aí de informações entre 0 e 1.500 bytes. É isso que ele vai oferecer pra você. Ou seja, cada quadro vai transportar no máximo 1.500 bytes de dados. Ou quadro em ser um pouco maior, mas cada quadro transporta 1.500 bytes. Existe aí um outro tipo de quadro que é usado em redes mais específicas, como a RNP, que transporta 9.000. Ou seja, pega 4 ali, situações, né? Que você vai estar combinando nessa estrutura. Não é 4 não, não é mais. Mas que é pra combinar vários. Agromerando. Ah, pra poder mandar, eu vou esperando juntar. Vai juntando. Ah, Deus, 9.000, manda. Vai juntando. Vai juntando. Deus, 9.000, vai. Por quê? Lembra que não é necessariamente 1.500. É no máximo 1.500. É o tamanho que ele comporta. Então, quem limita pra nós, na hora de transmitir os dados, qual que é o volume máximo que eu tenho em cada pedacinho de informação, começa lá pelo meio físico, que vai restringir, e a camada da enlace é que vai ter a regra conceitual que diz isso. Mas a limitação já vem do meio físico. Lembrando que isso aqui na prática é uma coisa só. Física em enlace. Então a gente pode dizer que é uma ou a outra que vai fazer essa limitação física aí da coisa. Agora, outras ações que são pertinentes e importantes sobre esse contexto. Quais serviços a camada de enlace presta para a camada de rede? Lembra que uma camada abaixo presta serviço pra quem tá em cima e usa serviço de quem tá embaixo. Então, ela vai prestar três formas de transmissão. Ela pode estabelecer pra você uma estrutura sem conexão, ou seja, pensa uma conexão, é você ligar o telefone e a outra pessoa atende. Você estabelecer uma ligação, você estabelecer uma conexão. Quando uma desligar, a conexão cai. Mas enquanto a conexão está aberta, a troca de informações. Você manda pra lá, a outra pessoa manda pra você. É essa a ideia. Mas você pode fazer essa comunicação sem criar essa conexão e sem confirmação. O que é confirmação? Vou mandar, posso obter resposta ou não. Também posso estabelecer uma conexão, uma comunicação, melhor dizendo, que ela não tenha conexão. Ou seja, eu mando, não estabeleço aquele elo, porém, eu aguardo que você me confirme que recebeu. Então, eu mando e você confirma que recebeu. Ok? Se você for mandar pra mim outra informação, não estamos em uma conexão. Então, o que você vai mandar é outra informação paralela, separada. Quando eu estabeleço conexão, a gente está fazendo uma troca simultânea de dados. E aí, eu tenho aquele que é orientado à conexão. Onde que eu mando? Você manda de volta. E essa situação, ela vai ter confirmação necessariamente. Então, conexão, ela vai exigir confirmação. Só que, cuidado, posso ter confirmação sem ter conexão. Então, muito cuidado com essa relação. São maneiras, são serviços que a camada de emlace vai prestar a camada superior, que é a camada de rede. Como que podem ocorrer as transmissões no universo de redes? De um modo geral, a gente fala desses dois. Mas também tem que lembrar que lá atrás, você tem o modo simplex. Simplex é você pensar num fio que a informação só consegue enviar sinal de um sentido. E aí, você precisa de outro fio para poder trazer os dados no outro sentido. Quando a gente fala em uma transmissão duplex, quer dizer que eu consigo transmitir nos dois sentidos. O que muda? É se eu estou falando em half ou full duplex. Half duplex, quer dizer, eu até consigo enviar nos dois sentidos, ou enviar e receber, só que não ao mesmo tempo. Ou seja, ou eu envio, ou eu recebo dados. Então, eu tenho que estipular períodos, tempos. E quem faz tudo isso é a camada de emlace. Ela fala, beleza, agora você manda. Espera um pouquinho, para, agora você vai receber. Isso aí é a camada de emlace controlando. Já numa conexão, numa transmissão, uma comunicação full duplex, eu consigo enviar e ao mesmo tempo eu estou recebendo informações. Então, estou mandando, estou recebendo. Estou mandando e recebendo simultaneamente, sem que haja conflito. Porque quando eu pego um half e alguém faz o envio, e eu envio ao mesmo tempo, vai ter choque, vai ter colisão. E quem evita isso nessa situação de transmissão, já é a camada de emlace. E aí você tem, dentro da camada de emlace, você tem que pensar que é emlace, aquilo que está próximo, que está na sua conexão. Você tem um endereço para identificar os dispositivos que estão conectados a você. Pensa assim, que você tem lá um switch. Bom, um switch pode ter várias portas. 4, 8, 16, 24, 26, que é a 24 mais 2. Então, você tem várias portas. Como eu sei qual equipamento está ligado em cada uma dessas portas? Quem está ligado no switch, está ligado no mesmo enlace que ele. Então, como é que eu vou identificar cada um desses equipamentos? Cada equipamento, quando ele é fabricado, ele tem um endereço físico, que é o endereço MAC. Esse endereço é colocado dentro dele na peça, ainda lá na hora que foi fabricado, gravado ali no hardware. E esse endereço é o endereço que tem 48 bits. Então, esse endereço, ele pode ser dividido em duas partes. Na verdade, ele é conceitualmente dividido em duas partes. Em que a primeira parte dele, ele identifica o fabricante. Quem atribui essa identificação ao fabricante é a Organização dos Engenheiros Eletricistas, a I3E. Então, ela chega lá e fala, ó, quem quer fabricar peças de rede, chega aqui e vem comprar uma faixa de endereço. Então, você tem aí uma possibilidade de vários fabricantes? Sim. E aí, um fabricante pode ter mais de um número? Também. E acaba sendo necessário. Quando o fabricante compra um número, ele pode criar equipamentos dentro dessa variação de valores. Então, ele vai criar ali equipamentos dentro dessa possibilidade. Se você for calcular, seria 2 elevado a 20, porque 2 elevado a 48 dá a quantidade de endereços possíveis, tá? 2 elevado a 24, que é a metade disso aqui, vai trazer para você a quantidade de equipamentos que cada fabricante poderia ter associado. Pô, 2 elevado a 20 vai dar ali 1.048.566, com 2 elevado a 4, que é 16, então são 16 milhões aí para você calcular mais 16 milhões de equipamentos para cada fabricante. Se o fabricante falar, pô, já fabriquei 17 milhões, e eu vou precisar então de mais números, então ele vai lá e compra mais uma faixa para esses equipamentos que ele oferece ali. Então, esses 16 milhões, 777 mil e alguns quebradinhos lá, é a quantidade possíveis de endereços que ele vai estar trabalhando dentro daquele equipamento, daquele fabricante. Mas cada equipamento no mundo só vai poder ter um número único. Eu não posso pegar o mesmo número e colocar em dois equipamentos diferentes. E aí a gente já vai para a camada de rede. Por quê? Porque a camada de enlace é isso, a gente precisa saber que ela é a camada próxima, é o conjunto de dados que está ao lado. E que eu tenho o endereço MAC para isso. Claro, tem o protocolo dentro da camada de enlace que vai estar utilizando esse endereço, que vai estar colocando as informações de origem e destino, ou seja, eu vou usar o endereço do MAC de origem e destino, para poder trafegar os dados. Mas a maior importância começa a aparecer a partir daqui, a camada de rede. Então tem a camada superior, a camada de rede, que é a camada de transporte. Também vai ter que detalhar mais coisas. Camada de aplicação, mais ainda. Quanto mais próximo do usuário, mais detalhes vão aparecendo. Então na camada de rede, o que a gente precisa observar? É a camada que simplesmente vai usar os serviços da camada de enlace e por consequência, como ela está entre o enlace e o transporte, ela presta serviço à camada de transporte. Beleza. Quais são as funções da camada de rede em termos gerais? A função dela é encontrar, determinar, escolher qual é a melhor rota, e para isso existem vários algoritmos, até listei alguns aí no seu material, quais são os algoritmos para traçar, para identificar a melhor rota. Ela vai ser responsável por fazer a comutação dos pacotes, e aí você tem aí um entendimento entre a comutação, como que ela vai funcionar, para duas situações. O mais comum dentro da rede, dentro do universo que você trabalha, é trabalhar com isso aqui, a forma de comunicação, datagrama. A rede trabalha com datagramas, tanto que a gente pode até mencionar, datagrama de rede como o nome do pacote, o nome do conjunto de dados, que é entregue aí, colocado lá dentro da camada de enlace, para que ela transmite. Então você gera esse datagrama de rede. Mas não é a única coisa, pode ser feito algo diferente, que é a ideia dos circuitos virtuais usados lá em redes ATM. Então deixei no termo atraso, um comparativo entre a rede ATM e a rede internet, que é quem usa o módulo de datagrama, é a internet. Então essa comutação de pacotes, ela vai fazer o quê? Ela pode ser no módulo de datagrama, que é o padrão da internet, em que ela não é orientada, e aí que está um ponto importante, porque a questão de orientação, você pode ter muito cuidado. Ó, quando você olha na camada em enlace, lá tem como fazer ele já orientado a conexão na camada em enlace. Se fez lá, vai implicar a necessidade de fazer aqui também, e consequentemente acima. Mas eu posso, e normalmente trabalho aqui, sem a orientação de conexão. Eu passo a sua responsabilidade para frente, tá? É na camada de transporte que vai ter a opção, né? Vai ter um momento para você dizer, quero fazer orientado a conexão ou não. Ah, é aqui também, você pode fazer com ou sem orientação a conexão. Mas um padrão é sem. Então você tem o módulo de datagrama, ou o módulo de circuitos virtuais, que vai ser orientado a conexão. Isso para poder separar os pacotes e fazer a transmissão. Esses pacotes podem seguir rotas diferentes. E é justamente a responsabilidade da camada de rede, identificar quais são as melhores rotas, e se seguirem por rotas diferentes, chegar lá do outro lado e colocar todo mundo junto, para poder devolver essa informação para a camada de transporte. Então a camada de transporte entrega um conjunto de dados para a camada de rede, que vai pegar e organizar e dividir eles em datagramas, que vai transmitir. Chega lá do outro lado, eu vou pegar e reunir esses datagramas, para devolver a informação para a camada de transporte. Então tem toda essa estruturação aí. Dentro da camada de rede, quais são os protocolos que você precisa conhecer? E mais como conhecer, assim, existe, é protocolo da camada de rede. O IP, você tem o IPv4 e o IPv6 como endereços e, na verdade, protocolos. Você tem o ICMP, que é o protocolo de controle de mensagens. Tem também o IGPM, mas aí deixa esse aí mais de lado. Você tem o IPsec, que aí vamos fazer um breve comparativo entre ele. E a tabela NAT e a tabela AIP, também podendo ser citados como protocolo, NAT e protocolo AIP. Ok? Vamos olhar para o mais importante de todos esses protocolos, que aparecem na camada de rede, que é o protocolo IP. O protocolo IP e endereçamento IP, ele aparece para você de duas formas básicas. A mais tradicional é em relação ao seu endereçamento. Mas vamos olhar um pouquinho para a sua estrutura, porque tem questõezinhas conceituais que podem aparecer para o seu padrão de prova. Primeiro, protocolo IP é o protocolo de endereçamento para não ser o próprio protocolo de internet. Porque a sigla IP significa protocolo de internet. É toda a estrutura que vai pegar os dados e entregar ela para a camada de baixo. E pegou os dados da camada de cima e vai colocar dentro dessa estrutura. Então pega do transporte e coloca dentro de todo o pacote, né? Para dizer assim, IP, que é o cabeçalho IP. E aí coloca ali dentro os dados para fazer a transmissão para baixo, que é a camada da enlace. E depois pega e faz o inverso. Agora, olha só. Quais são os campos que você tem nesses dois protocolos? Ou seja, nessas duas versões de protocolo. Você tem o endereço IP ou protocolo IP na versão 4 e versão 6. Versão 5 não nos interessa aqui. Versão 4 e a versão 6, tem lá o campo versão, similar. Você tem na versão 4 o IHL, que é justamente uma versão de tamanho ali, identificação de tamanho. Você tem o TOS, né? Que é a sigla basicamente também para um outro conjunto de dados que vão ser necessários. Não vou entrar no mérito de cada um, deixei no seu material detalhado, tá? Aí você tem o Length, que na verdade é o Total Length, que vai dar o tamanho. Esse aqui é importante observar o seguinte. Estou fazendo destaque a esse parâmetro. Esse cara, ele foi mal e mal, assim, ele teve uma certa mudança e passou a ser chamado Payload. Na verdade, na visão geral, de quando você fala do comparativo entre os dois, é complicado dizer, ah, ele mudou de nome só. Não, é um outro campo, tem tamanho diferente. O propósito dele é similar. Ele foi inspirado justamente no Total Length. Beleza, mas eles têm algumas diferenças também na sua forma de uso. Então, é uma mudança mais drástica do que simples comparação que a gente está fazendo aqui. Você tem lá o campo de identificação, que identificaria o datagrama para dizer, ah, qual que é o próximo datagrama. Então, eu preciso ver qual que é este, tá? A identificação do datagrama que você está criando. E aí você tem algo lá mais próximo a essa ideia, que ficou chamado de Traffic Class. Então, ele é que faz mais ou menos a ideia do que o cabeçalho, o espaço de identificação. Aí, um dos mais importantes que foi recobrado em provas é o TTL. TTL é o Time to Live. Então, eu tenho aqui essa estrutura que aparece para você e que também reaparece lá dentro da camada de transporte. E justamente pelo fato dele reaparecer na camada de transporte, eles pensaram na hora de criar o IPv6 o seguinte, vamos tirar esse cara. Tem algo que faz a sua ação parecida, que é o Hopi Limit. Mas como a ação TTL já está lá na camada de transporte, quem quiser usar, usa o cara que faz isso lá, eu não preciso trabalhar com ele aqui. Então, trouxeram uma coisa de uma perspectiva um pouquinho diferente. Então, é o mais próximo do TTL, seria o Hopi Limit, o campo Hopi Limit. Aí, tem ali o campo Protocolo, né? Próprio, entedito, que era usado para colocar ali qual é o protocolo da camada de cima que estava sendo usado naqueles dados que a camada de rede recebe. Então, eu recebi uma caixa. Aí, você recebe aquela caixinha e fala, o que tem dentro dessa caixa? Ah, aqui dentro foi usado o protocolo TAL, TCP. Ah, aqui dentro foi usado o protocolo DP. Beleza, é isso que eu precisava saber. E aí, você tem o checksum. Cuidado. Esse checksum, assim como a própria ideia do TTL, vão reaparecer para você. Mas esse checksum é do cabeçalho, tá? É desse conjunto de dados. Então, aqui, só para refrisar nesse sentido. E aí, o que mais nos interessa, né? Que é o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Então, vai aparecer isso na camada de rede. Enquanto que lá no IPv6, também tem o endereço IP de origem e destino. O que muda é que o tamanho deles são bem maiores. Então, aqui, os dois juntos, aqui não dá um do outro lá, em termos de tamanho. Porque aqui é 32 com 32, 64. Enquanto que lá, um é 128. Então, a gente vai analisar isso aí. Uma outra característica que merece a sua atenção, destaque aqui, é o seguinte. O protocolo IPv4, ele permite trabalhar com o protocolo IPsec. Sim, só que de forma opcional. Enquanto que o IPv6, ele já é nativo para trabalhar com o IPsec, que é justamente a ideia do protocolo IP com criptografia, com segurança. Agora, muito cuidado. Você entende que a camada é usar uma camada em cima da outra. No caso aqui, você tem dois protocolos que merecem destaque, que é o ICMP e o IPsec. Por quê? Em termos de nomenclatura de camadas, eles estão aqui na camada de rede. Então, se você for usar a estrutura do ICMP, por exemplo, você vai estar dentro da camada de rede e vai usar o IP ainda. A diferença é que você vai estar usando em conjunto o ICMP. De igual modo, você tem a questão do IPsec. Ele vai estar sendo utilizado junto a outra combinação. Então, eu tenho dois protocolos na mesma camada sendo utilizados? Sim, isso acontece. Principalmente no caso do IP com o ICMP. O ICMP, em termos de fluxo, ele é usado entre o IP e a camada de transporte. Então, em termos de sequência de passos, ele estaria intermediário. Em termos de nome de camada, ele está na camada de rede. Muito cuidado com essa regrinha básica aí. Bom, vamos olhar então para essa diferença em termos de endereço, né? Ah, tem outro detalhe. No IPv6, você tem aqui o Flow Label e a estrutura do Next Reader, que são as situações que não tem uma relação 100% direta com os cabeçalhos que existiam no IPv4. Eles têm uma forma de controle diferenciada, inclusive até para testes aqui. Então, eu coloco eles aqui separadinho porque são as novas opções. O que pode aparecer nesse aspecto geral na prova para você é o seguinte. No IPv4, eu tinha muito mais cabeçalhos do que eu tenho no IPv6. É, mas o tamanho do cabeçalho em geral no IPv6 é maior? É só olhar pelo tamanho do endereço e ele toma mais espaço. Mas a quantidade de campos é menor no IPv6 que no IPv4. Olha só o endereço IP. Quando você olha para o endereçamento IP, você tem lá o endereço IPv4 e o endereço IPv6. Qual que é a diferença entre eles? O endereço IPv4, mencionei, tem 32 bits. É o tamanho do endereço IPv4. Calculando aí, cada bit vale 0 ou 1, são duas possibilidades e valores. Então, duas possibilidades vezes duas possibilidades vezes duas possibilidades. Se são 32 bits, eu tenho 32 dígitos. Ou seja, são 2 elevado a 32 combinações possíveis. Então, você tem ali ao todo algo em torno de 4 bilhões de combinações. Na verdade, é um pouquinho mais, né? Estou arredondando. São 4 bilhões. Na dúvida, joga na calculadora do Windows aí. Bom, quando você olha para a estrutura de rede, você vê que precisa ter um endereço IP para cada dispositivo na rede. E 4 bilhões é pouco. Então, foram feitas várias técnicas para fazer o IPv4 perdurar aí por um bom período de tempo. Foi feita a questão de segregação de rede, endereço IP público, endereço IP privado. Foi feita a criação das classes, classe full, classless. Foram feitas os usos de várias técnicas com o intuito de fazer esse cara aguentar um pouco até que o IPv6 chegasse para a brincadeira aí e desce conta do recado. Então, o que você precisa saber da estrutura do endereço IPv4? O tamanho, 32 bits, que ele possibilita uma quantidade aí relativamente pequena de endereços. Ele possui a sua formatação 4 grupos, sendo que cada um desses grupos tem 3 dígitos. Porém, existe uma particularidade aqui nesse processo. Porque essa formatação para nós, usuários, como a gente vê ele, na prática o computador ainda usa ele de uma forma mais específica, mais parecida com o endereço IPv6. Mas vamos lá. Primeiro para nós, como usuários, que é o que responde as questões. O maior cuidado está aqui. Esses 3 dígitos são dígitos decimais. Ou seja, vai de 0 a 9. O problema é que dentro do grupo, eu não vou olhar para isso aqui, embora o separador seja um ponto, como um número inteiro. Isso aqui não é um número 200 bilhões, 201 milhões. Não. Isso aqui é uma estrutura de combinação, que tem valores. Só que esses grupos são separados, se for analisar. Isso nessa forma de enxergar a coisa, tá? Porque 200, 201, 8, 8, 30, é um exemplo do endereço IPv4 válido. Inclusive, um endereço que você pode digitar na barra de endereços aí no seu navegador, uma nova aba, para acessar um site. Vai acessar o site da Uniwest, universidade onde eu trabalhava, por isso você decora o número de lá. Então, você tem aí justamente essa estrutura como base. Para quê? Para que você possa perceber que 0 à esquerda não precisa ser representado. Está lá. E que cada grupo destes pode ter um número que varia entre 0 até 255. Ou seja, o maior valor que você pode ter ali é 255. E aí que vem as questões. Se aparecer lá uma questão de prova dizendo para você, olha, o endereço IP a seguir é válido? 260, 270? Não. Por quê? O maior número que você pode encontrar ali é 255. Beleza? Então, muito cuidado com isso. De 0 a 255. E aí é uma representação básica para você entender o endereço IPv4. Então, ele separa por ponto cada grupo. Já o endereço IPv6, a coisa vai longe. O endereço IPv6, ele é composto por 128 bits. Muito maior. Por quê? Só calcular 2 elevado a 128. Seria a mesma coisa que pensar 2 elevado a 32. vezes 2 elevado a 32. Vezes 2 elevado a 32. Vezes 2 elevado a 32. Pô, é bastante. Exato. O que vai trazer para você um valorzinho aproximado a 3,41 decilhões. Ou seja, notação científica 3,4 vezes 10 elevado a 38. Joga na calculadora do Windows aí esse cálculo, 2 elevado a 128. Você vai perceber que só o que eu arredondei aqui é muito, mas muito maior do que os 4 bilhões. só o arredondamento que está aqui dentro. Então, pô, imagina só 3, o 4 e coloca 37 zeros do lado. É coisa pra caramba. Pois é. Então, essa é a proposta. O endereço IPv6 foi constituído para ter uma quantidade de endereços absurdamente maior para que a regra funcione. Cada dispositivo na rede ter um endereço IP único. Bacana. E eu já vou explicar como que isso aqui tem impacto de um modo mais simples. Então, pra formatação do IPv6, o que você tem? São 8 grupos. Cada grupo tem 4 dígitos. Só que cuidado. Cada dígito aqui é um dígito hexadecimal. E um dígito hexadecimal é um número que varia de 0 até F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 é decimal. O hexadecimal, além do 9, tem o A, B, C, D e F. E aí você vai olhar pra prova e ela vai colocar um exemplo do endereço IPv6. Se aparecer pra você um endereço lá, olha, tem aqui do 28, H, 7. Não, tá errado. Porque o H não é um número hexadecimal. Se tiver um H, um G, não é hexadecimal. Então, são exemplos de endereço errado. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Aqui um exemplo, né, cortado, mas é um exemplo do endereço IPv6. Primeira coisa que você vai observar é que tem as letras, né, o hexadecimal. Segundo, que os grupos agora são separados pelo sinal de dois pontos e não pelo ponto. Justamente, assim como a gente olhou o endereço IPv6, o endereço MEC, o endereço MEC, como ele era um endereço hexadecimal também, ele é o separado pelos dois pontos. No caso do MEC, ainda pode ser um tracinho lá, um ifinzinho, mas aqui é o dois pontos que vai ser utilizado pra separar cada grupo. E também, o zero à esquerda pode ser representado aqui, né, ou pode ser deixado em branco, que nem aqui o qualquer zero, o zero à B poderia ter deixado em branco, é zero à esquerda. Lembrando que é zero, não vai ser a letra O, porque só vai ter F. Então aqui você tem lá, dois oitocentos, dois pontos, dois pontos, tudo um númerozinho gigante, né, esse aqui é mais difícil de decorar. Mas você reparou o seguinte, dois mil é o prefixo pra endereço IP pra internet, e vai demorar ainda pra que toda essa faixa seja ocupada. Salve engano, pro Brasil foi liberado dois mil e oitocentos, que identifica os dispositivos do Brasil. Então você tem aí um agrupamento mais fácil, porque agora os equipamentos vão ter um endereço IP real na internet, diferente do que a gente tinha que fazer antigamente, que era esconder. E é isso que aparece como justamente uma das técnicas empregadas pro IPv4 perdurar, era aplicar o que a gente chama de tabela NAT. O que a tabela NAT faz? A tabela NAT, ela simplesmente concebe o seguinte, eu vou estar associando aqui na borda da rede uma representação do tipo. o dispositivo da rede tem um número, fora ele tem outro. Então quando a informação sai, ela sai desta rede A dizendo que foi o dispositivo 101 que solicitou o acesso à informação, e não o 10. Mas por que isso? Justamente porque eu posso reutilizar endereços. É essa magia do endereço IPv4. Como assim? Imagine que você tem uma limitação. Aqui no IPv4 você tem uma limitação que são essas combinações de 0, 0, 0, 0, 0 até o 255, 255, 255, 255 e dá lá os 4 bilhões, certo? Vamos pegar um cenário menor? Imagine que você tem uma limitação de 200 números. De 0 a 199. O 0 é número. Então você só pode usar 200 números. Se você for pensar assim, ah, cada dispositivo na rede pode ter um número de 0 a 199. Você só vai poder identificar 200 dispositivos. Não é isso que acontece? Pois é. Então, pra tentar fazer isso aqui meio que magicamente aumentar, o que eles fizeram? Vamos separar em duas faixas? Vamos. Vamos pegar uma faixa de valores que só pode ser usado dentro de redes internas e outra faixa de valores que pode ser usado em redes externas. Então eles falaram assim, um exemplo, tá? São valores fictícios. De 0 a 99 vão ser valores privados que só podem ser usados em redes internas. Legal. Então, 0 a 99 são redes locais. De 100 a 199 são endereços da internet. Esses são endereços que identificam um dispositivo na internet. Bacana. Então, em cada uma dessas redes, eu pego aqui e coloco de 0 a 99 identificando o dispositivo aqui dentro. E aí, na internet, na rede mundial, do 100 ao 199. Bacana. Então você percebe que cada uma dessas redes de 100 a 199 pode ter 100 dispositivos. É aí que tá a magia. antes eu tinha uma limitação de 200 equipamentos. Agora eu tenho 100 redes que podem ter 100 equipamentos cada. Ou seja, automaticamente, eu posso ter agora 10 mil equipamentos conectados nessa rede. Aumenta consideravelmente, não aumenta? Pois é. E aí que tá o segredo. Isso foi feito com o endereço IPv4? Foi. É onde você olha o endereço 92168, onde você olha o endereço 10, onde você olha o endereço 17216. São endereços que foram criados como se fosse esse de 0 a 99 aqui. Ah, legal. Tô criando essas faixas pra isso. Outras situações que a gente precisa ficar atento. Protocolo ICMP. Ele é um protocolo pra teste de conexão. Ele vai ser usado pra verificar alguns problemas na rede. Quando você executa o comando ping, você tá utilizando esse cara. Então ele vai reportar alguns eventos quando ocorrem. Por exemplo, ó, tô tentando enviar um pacote, ele não tá chegando lá do outro lado. O ICMP vai brotar ali e vai falar, ó, tá tendo um problema. O gateway da rede, que é basicamente esse cara que conecta uma rede com a outra, ele não tá conseguindo retransmitir. Ou, ó, o roteador informou aqui que tem uma melhor rota pra enviar os dados. Então, tudo isso vai ser utilizado o ICMP, que é o protocolo de controle das mensagens de internet que estão ali trafegando. Por mais que seja na intranet, o protocolo ainda é esse. E a tabela ARP é uma tabelinha mais simples. Tem o protocolo ARP, tabela ARP, tal qual a tabela protocolo ARP. Mas, no caso, o ARP, ele vai associar o endereço IP ao endereço MAC. Então, tem uma tabelinha lá que identifica. Outro dispositivo que tem endereço IP 200, 88, 30, tem endereço MAC e tal. Por quê? O endereço MAC é não enlace. Mas, além disso, também tem nessa tabela o número da porta do switch, a porta do... que vai estar ali pra poder entregar a informação direta pro cara. Então, fica mais fácil pra quem tá no mesmo enlace. Então, é pra isso que serve a tabela ARP. Como ela associa IP, ela tem que estar na camada de rede, porque é a camada de rede que enxerga o endereço IP. No caso, a tabela NAT tá ali porque ela associa IP com IP. O IP da rede fria, da rede interna, com o endereço IP da rede externa, pra que, quando a informação volte, eu saiba pra quem entregar a informação que saiu ali, a solicitação, quem que pediu. Ah, eu olho aqui nessa tabela e vejo quem pediu a informação. Então, esses são alguns serviços e recursos que a gente encontra dentro da tabela, dentro da camada de rede, de modo geral. Vamos treinar? Olha a questãozinha na tela. Com relação às redes computadores, julgue os itens seguintes. Roteamento e endereçamento são atribuições da camada internet no modelo de referência TCP e IP. Olha que legal. Ele fala camada internet. Quem que é camada internet? A camada internet, no modelo TCP e IP de cinco camadas, é a chamada camada de rede. No modelo de quatro camadas, a gente chama ela de camada internet ou simplesmente a referência aí à camada que tem os dispositivos de modo geral no endereçamento e IP e tudo mais. Ok? Então, correta essa questãozinha. Próxima questão. Em comparação com os fios de cobre, as fibras ópticas têm uma desvantagem e é uma questão que vai lá no aspecto da camada física aqui, tá? A desvantagem entre esses dispositivos, fibra ótica e fio de cobre. Então, ele está dizendo que a fibra está em desvantagem, tá? A baixa imunidade é interferência eletromagnética. Pelo contrário, a fibra é praticamente imune, tá? Porque fibra ótica transmite sinal elétrico ou sinal de luz? Transmite luz. E a luz não sofre interferência eletromagnética que o fio de cobre sofre. É o cobre que vai ter problema aí. E a ação corrosiva de alguns elementos químicos. Ó, o cabo que protege a fibra ótica, a fibra ótica é um fiozinho de vidro bem fininho. O cabo que protege ela, a capa dela, ela é feita justamente para resistir a corrosão e tudo mais, porque em muitos pontos esse cabo ele é passado por baixo da terra. Então, ele tem aí necessidade de uma proteção maior. Então, elementos químicos da terra e tudo mais, como ele fala da atmosfera. Às vezes, esse cabo está passando por baixo do oceano. Então, ele tem uma resistência melhor aí. Fora que, se corroer o cabo, você ainda tem algumas camadas ali de outras técnicas, materiais, basicamente, para poder proteger aquele vidro e garantir a reflexão dos dados dentro dele. Então, situaçãozinha aí errada, a fibra tem a vantagem de ser imune à interferência e não desvantagem. Então, cuidado com isso. Viu? Aqui pegamos uma questãozinha de cada ponta física e da camada de rede para a gente trabalhar um pouquinho com isso. Bacana? Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.